Queridos amigos e irmãos, no próximo domingo celebraremos o Dia Mundial das Comunicações Sociais, cujo tema é comunicação ao serviço de uma autêntica cultura do encontro. O Papa diz que hoje vivemos num mundo que está se tornando cada vez menor, parecendo que, por isso mesmo, que deveria ser mais fácil fazer-se próximos uns dos outros. Os progressos dos transportes, das tecnologias de comunicação, deixam-nos mais próximos, interligando-nos sempre mais e a globalização faz-nos mais interdependentes. Todavia, dentro da humanidade, permanecem divisões e, às vezes, muito acentuadas. A nível global, vemos a distância escandalosa que existe entre o luxo dos mais ricos e a miséria dos mais pobres. Frequentemente, basta passar pelas estradas de uma cidade para ver o contraste entre os outros que vivem nos passeios e as luzes brilhantes das lojas. Estamos já tão habituados a tudo isso que nem nos impressiona. O mundo sofre de múltiplas formas de exclusão, marginalização e pobreza, como também de conflitos para os quais convergem causas econômicas, políticas, ideológicas e, até mesmo, infelizmente, religiosas. Neste mundo, diz o Papa, os meios de comunicação podem ajudar a sentir-nos mais próximos dos outros, a fazer-nos perceber um renovado sentido de unidade da família humana, que impele a solidariedade e a um compromisso sério para uma vida mais digna. Uma boa comunicação ajuda-nos a estar mais perto e a conhecermos melhor entre nós, a ser mais unidos. Os muros que nos dividem só podem ser superados se estivermos prontos a ouvir e a aprender uns dos outros. Precisamos de harmonizar as diferenças por meio de formas de diálogo que nos permitam crescer na compreensão e no respeito. A cultura do encontro, diz o Papa, requere que estejamos dispostos não só a dar, mas também a receber dos outros. Os meios de comunicação podem ajudar-nos nisso, especialmente nos nossos dias, em que as redes de comunicação humana atingiram progressos sem precedentes. Particularmente, a internet pode oferecer maiores possibilidades de encontro e de solidariedade entre todos. E isto é uma coisa boa, é um dom de Deus. No entanto, diz o Papa, existem aspectos problemáticos. A velocidade da informação supera a nossa capacidade de reflexão e discernimento. E não permite uma expressão equilibrada e correta de si mesmo. A variedade das opiniões expressas pode ser sentida como riqueza, mas é possível também fechar-se numa esfera de informações que correspondem apenas às nossas expectativas e às nossas ideias, ou mesmo a determinados interesses políticos e econômicos. O ambiente de comunicação pode ajudar-nos a crescer ou a desorientar-nos. O desejo de conexão digital pode acabar por nos isolar do nosso próximo, de quem está mais perto de nós. Sem esquecer que a pessoa que, pelas mais diversas razões, não tem acesso aos meios de comunicação social, corre o risco de ser excluído. Estes limites são reais, mas não justificam uma rejeição dos meios de comunicação. Antes, recordem-nos que, em última análise, a comunicação é uma conquista mais humana que tecnológica. Portanto, haverá alguma coisa no ambiente digital que nos ajuda a crescer em humanidade e na compreensão recíproca. Devemos, por exemplo, recuperar um certo sentido de pausa e calma. Isto requer tempo e capacidade de fazer silêncio para escutar. Temos necessidade também de ser pacientes se quisermos compreender aqueles que são diferentes de nós. Uma pessoa expressa-se plenamente a si mesma, não quando é simplesmente tolerada, mas quando sabe que é verdadeiramente acolhida. Se estamos verdadeiramente dispostos a escutar os outros, então aprenderemos a ver o mundo com olhos diferentes e a apreciar a experiência humana, tal como se manifesta nas várias culturas e tradições. Entretanto, saberemos apreciar melhor também os grandes valores inspirados pelo cristianismo, como, por exemplo, a visão do ser humano como pessoa, o matrimônio e a família, a distinção entre a esfera religiosa e a esfera política, os princípios de solidariedade e subsidiariedade, entre outros. Então, como pode a comunicação estar ao serviço de uma autêntica cultura do encontro? E para nós, discípulos do Senhor, o que significa, segundo o Evangelho, encontrar uma pessoa? Como é possível, apesar de todas as nossas limitações e pecados, ser verdadeiramente próximo aos outros? Estas perguntas, diz o Papa, resumem-se naquela que um dia um escriba, isto é, um comunicador, possui a Jesus. O que é o meu próximo? Esta pergunta ajuda-nos a compreender a comunicação em termos de proximidade. Poderíamos traduzi-la assim, como se manifesta a proximidade no uso dos meios de comunicação e no novo ambiente criado pelas tecnologias digitais? Encontro resposta na parábola do bom samaritano, que é também uma parábola do comunicador. Na realidade, diz o Papa, quem comunica se faz-se próximo. E o bom samaritano não só se faz próximo, mas cuida do homem que encontra quase morto ao lado da estrada. Jesus inverte a perspectiva. Não se trata de reconhecer o outro como o meu semelhante, mas da minha capacidade para me fazer semelhante ao outro. Portanto, comunicar significa tomar consciência de que somos humanos, filhos de Deus. É bom definir este poder da comunicação como proximidade. Quando a comunicação tem como fim predominante induzir ao consumo ou à manipulação das pessoas, encontramos-nos perante uma agressão violenta como há que sofrer o homem espancado pelos assaltantes e abandonado na estrada, assim como lemos na parábola. Naquele homem, o levita e o sacerdote não veem um seu próximo, mas um estranho, de quem era melhor manter a distância. Naquele tempo, eram condicionados pelas regras da pureza ritual. Hoje, corremos o risco de que alguns meios de comunicação nos condicionem até o ponto de fazermos ignorar o nosso próximo real. Por isso, não basta circular pelas estradas digitais, isto é, estar conectados. É necessário que a conexão seja acompanhada também pelo encontro verdadeiro. não podemos viver sozinhos, fechados em nós mesmos. precisamos de amar e ser amados. Precisamos de ternura. Não são estas estratégias comunicativas que garantem a beleza, a bondade e a verdade da comunicação. Que saibamos aprender este grande assinamento do Papa e que os meios possam nos ajudar a encontrar os irmãos. E Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.